Boa noite. É, Ju? Boa noite. Quem é? Jefferson, seu vizinho do 802. Boa noite, Jefferson. O meu nome é Jussara. De onde você pegou o meu número? Desculpa. Peguei seu número do grupo do condomínio. E como seu contato no WhatsApp está escrito só, Ju, acabei te chamando assim porque não sabia seu nome. Jefferson não me leve a mal ou mas eu não quero amizade com ninguém do condomínio. Então já vou pedindo que exclua meu contato, porque eu sou mulher comprometida e com um homem bem ciúmento. Só estou no grupo do condomínio lá porque disseram que eu teria informações importantes que seriam passadas por lá. Mas isso não dá liberdade de homem algum entrar em contato comigo. Jussara, você conhece Nicolau Copérnico? Não, ele é algum vizinho. E o que eu tenho a ver com ele? Então Nicolau Copérnico foi o dono da teoria do heliocentrismo, onde comprovou que o mundo gira em torno do sol e não de você. Eu só peguei seu número, que a sua vaga é ao lado da minha, e seu carro está comendo as duas vagas. Tive que colocar meu carro na rua porque não consegui parar na minha vaga. Foi só por isso que te chamei. Já vou tirar. Tive que colocar meu carro na rua porque não consegui parar na minha, e seu carro está comendo as duas vagas.